Cantou galo, lá no alto da xera Corococu cantou galo, lá no alto da xera Corococu cantou galo, lá no alto da xera Corococu cantou galo, lá no alto da xera Vamos saudar a barulha, eu, Maria Padilha, eu vim pra terra Vamos saudar a barulha, Maria Padilha, tá em terra Corococó cantou galo, lá no alto da terra Corococó cantou galo, lá no alto da terra Corococó cantou galo, lá no alto da terra Que mora debaixo do chão Que noite linda Que escuredão Que noite linda Que escuredão Caravá, Maria, Padeira Que mora debaixo do chão Que noite linda Que escuredão Caravá, Maria, Padeira Que mora debaixo do chão Que noite linda Que noite linda Que noite linda Caravá, Maria, Padeira Que noite linda 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 Caravá, Maria, Padeira 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 O meu diabo tá solto que eu mandei soltar, o meu diabo tá solto pra me ajudar Trabalha meu diabo, trabalha meu diabo